Com o senhor José Carlos Campos, ele é inventor, vem discutir hoje comigo sobre duas invenções. A invenção dele já está registrada, tem uma delas já está sendo usada inclusive lá fora, na Europa. O senhor José Carlos, me fala aqui da sua primeira invenção, a Arla 32. O que significa para a sociedade? O que significa para a sociedade? Dois fatores, a saúde, o combate à punição do ar. Nós sabemos que morrem muitas pessoas através da respiração. São Paulo, eu sou caminhoneiro, atualmente não estou dirigindo caminhão não, só carro baixo. Eu viajei muito para São Paulo, rapaz lá é terrível. Eu falei, quando que vai acabar isso? Jesus, a gente não limitava a situação. Hoje você pode ver em São Paulo que não tem muito não, a poluição abaixou muito, graças a Deus. Não é porque o Arla 32 chegou aí, o Arla 32 está recente no mercado, mas vocês já respiram um ar muito bacana. E o Arla 32, ele tem 67% de água. Em 2007, eu fiz um protótipo para ver o que acontecia com o ar quando ele passava por dentro da água. E quando eu fiz o protótipo para o ar passar poluído, que sai da descarga do caminhão, que é expelido aquele ar contaminado, ele passou pela água, a água pegou todas as moléculas, todas as particuladas e subtraiu. E o ar saiu para o meio ambiente limpo, porque se eu podia respirar na mesma hora lá na saída, o ar saiu zerado. E eu fui, em 2007, entrei com um pedido de patente sobre a água para disponer o ar contaminado, dois motores movidos a diesel. E daí disse muito bem que essa invenção não tinha no planeta, não tinha no mundo, porque eu sou caminhoneiro e sabia que não existia nada sobre aquilo. E graças a Deus que não sou eu, as empresas, os governantes, a OMC, pediu com que esse projeto viesse à trono e na Europa foi 2010, 2011, 2012 foi lançado no Brasil nos caminhões e eles conseguiram dar 98% na disposição do ar. Nós temos hoje saúde, a saúde humana hoje está respirando o ar nessa parte muito bom. Quando eles ficam doentes, através do ar contaminado, morrem 16 mil e dá mais de 16 mil contaminados por ano seguinte. É o hospital que vai parar de gastar dinheiro. É as crianças que vai parar de tomar um antibiótico. Aqueles equipamentos do hospital são muito caros, são muito caros. Perfeito. É caro para os contribuintes. Ele já superfatura, porque já rouba muito dinheiro do povo, mas no primeiro estágio que eu fui fazer na UPA, ele colocaram logo na sala vermelha. E era um senhor que estava lá, estava sendo ressuscitado, ele já estava com o coração parado. Então o equipamento de ar não estava funcionando e eu tive que me rebrezar junto com o médico do AMBU, que é um aparelho assim, para colocar ar no doentes. A gente ficou cansado de ficar com aquele ar assim, manual, porque o equipamento estava quebrado. O equipamento caro. Olha uma coisa, esse equipamento caro de hospital, ele se quebra uma facilidade tão grande, sabe? Não tem uma intenção, né? Não, não é a máfia mesmo da saúde. Isso é uma máfia da saúde que distorce os equipamentos de saúde. É uma máfia que tem no Brasil. É uma máfia que vai desde uma pessoa da pequenas ações simples, passando pelos altos escalões. E por isso que o senhor vê, tanto dinheiro que o senhor manda para os hospitais, isso é superfatura. O equipamento de ar é muito caro. Então eu acho que essa é sua invenção, o senhor está de parabéns. Eu vou ajudar no que eu puder antes de divulgar a sua invenção, tá bom? Eu te agradeço, eu te agradeço. Agora, senhor José Carlos, eu estava vendo ali no Google, na Arla 32, apareceu a Arla 32 em vários lugares. A Arla 32 não foi uma invenção especificamente sua. É um esquema que existe a nível de motor. Como que é isso? Não, a Arla 32 é uma invenção minha sim. E está bem escrito, o inventor que falou daquele projeto, que patenteou, entrou com o pedido, ele é o autor daquela criação. Quando eu cliquei ali, apareceu vários Arla 32, aquele que eu mostrei para o senhor. Aquilo ali foi o que o senhor criou, aquilo ali que eu mostrei? Olha, eu fiz com a água, para uma finalidade. Entendi. A finalidade é para despoluir. E se eu cheguei no NPI e falei que a água despolui e pode ter um melhoramento, O senhor provou que pode. O NPI me deu e publicou na revista online dele lá. Ele já lançou. E você sabe que a Organização Mundial estava atrás de combater a poluição e como está até hoje o tratado internacional. E o Brasil teve que entrar nas novas internacionais, fazer a lei. E a lei está vigorando. Olha, gente, vamos prestar atenção. O senhor José Calouto está aqui na C4TV Web. E o dia que ele for para o estrangeiro lá para divulgar a sua arte, o senhor vai ter que falar para a empresa assim, o senhor tem uma equipe que auxilie a divulgação de sua... O senhor tem sua equipe. Aí o senhor leva a gente junto para a gente filmar, para a gente registrar, para a gente articular a sua imprensa. Com certeza. Pode colocar a gente na sua equipe, porque esse serviço é muito importante e vai gerar uma grande repercussão ainda. É verdade, irmãozão. Porque nós temos que trabalhar, ajudar e... Nós temos que esquecer da vaidade. Não temos que ter vaidade. Os bons políticos têm que esquecer da vaidade. Tem que pensar que ele é um bem comum da sociedade. Ele não é dono do emprego dele. Ele só ganha o salário dele se o povo votar para ele. Então ele é um administrador público. Ele tem que honrar o povo. Eu não vejo isso na sociedade. Os caras chegam lá, não é nem candidato ainda. Ele olha para você atravessado. No Brasil, político, não precisa ter proposta para melhorar a sociedade brasileira. Porque ao meu entender, o político deveria ter proposta para... Qual a proposta que o senhor tem para a questão do desemprego e da juventude? Ele desenrolava. Qual a proposta que o senhor tem para melhorar a questão da educação? Ele teria. Não. No Brasil, você é candidato se você tiver um açougue, se tiver um aviário, se tiver um botequim, se tiver um fulano de tal da padaria. Fulano de tal da padaria, depois tem um trabalho social, já tem um trabalho da comunidade? Não. Por que você bota nele? Porque ele é conhecido. Ah, fulano de tal da funerária. Fulano de tal da funerária, dá cachorro de graça para os pobres? Não. Por que? Porque ele é conhecido. Então, o nível de consciência político do brasileiro é muito baixo. Se existe político corrupto, é porque existe eleitor corrupto, que se vende por uma promessa, o taquinho nas caixas. Ah, fulano de tal é do meu vizinho, fulano de tal é do meu time de futebol, fulano de tal é da minha igreja, não interessa. Fulano de tal, está preparado para melhorar a cidade? Está ou não está? Se está, vamos botar nele. Se é uma pessoa idônea, de confiança na ele, infelizmente não é. O mundo precisa de homem de caráter. As pessoas votam, por votar, o primeiro voto é obrigatório, que não deveria ser, deveria ser opcional. Mas vamos voltar para a invenção, o nosso tempo, quanto tempo nós temos, Alcântico? Ah, tem, não, falta de vinte e poucos minutos. Falta de vinte e poucos minutos, aqui no programa de TMC, eu estou falando aqui com José Carlos Campos, ele é inventor, falamos sobre a Arla 32, vamos passar para a próxima invenção? Não, sim. O senhor também inventou, tem outra invenção, chamada Energia Elétrica Grupo Gerador. Sim, Grupo Gerador. Qual o objetivo desse, da sua invenção, do Grupo Gerador? Grupo Gerador de Energia Elétrica, Alto Centavo, se liga, hein, ele é com ar comprimido. No mundo, o ar só foi, só está sendo utilizado por duas coisas, para respirar, para fazer a ponte aérea, encher os pneus dos caminhões. Ah, sim. e o ar é uma grama importantíssima na atmosfera. E nós temos que utilizar ele. Como utilizar ele, para gerar energia elétrica? Aí que está o nó. É com ar comprometido que a gente pode conseguir gerar uma energia limpa, auto-sustentável. esse Grupo Gerador de Energia, ele pode ser montado e levado em um lugar que não tem acesso nenhum. Um lugar que não pode gerar energia, um lugar seco, uma montanha, tirar minério lá, mantendo os equipamentos ligados lá. esse Grupo Gerador é importantíssimo. E eu em casa, eu consegui fazer 12 volts corrente contínua ou corrente alternada. Eu, na verdade, não posso falar muito de energia, não. Porque eu não estudei energia. Agora, o nome de força para gerar energia, isso é fácil. Isso eu tenho, comprovo, e ele pode ser ampliado para fazer esse Grupo Gerador. Mais um motivo, ele vai gerar energia sozinho. Ele vai gerar energia para a indústria, de alta, e para a baixa, para sustentar esse Grupo Gerador de Energia, para ele manter ligado. Aí, eu fui conversar com um experto em energia, nunca se gera energia do nada. Sim, gera sim. Toda energia gera do nada. Só basta o cara pensar e fazer. Um falou assim, Deus não dá nada fácil para ninguém porque teve dificuldade com a Terra. Você é o seu mérito de Deus. Mas Deus, quando escolhe, dá inteligência para a gente fazer. Ensina a gente fazer. Então, esse Grupo Gerador de Energia, não é porque eu fui, não. Não é porque está na minha ideia, está no papel, não. Gente, é importante. É importante sim. Agora, eu não tenho mais de vez, eu ganho pouco para estar na minha família. Então, eu estou pedindo que qualquer empresa que queira fazer uma parceria comigo, que queira tomar parte desse assunto, eu me contrate aqui com o professor, aqui, e a gente vai, ver o que pode fazer. Depois eu vou falar para o senhor, eu posso ajudar o seguinte, o senhor me fala o que é que o senhor quer que faça, a gente monta um release para mandar para a empresa. É, só o programa, o senhor no ar, com o Donny Bop, que vai mandar para as grandes empresas internacionais. isso aí é uma invenção com a dimensão dessa, e a gente aqui, com a sua força, do seu estúdio aqui, eu acho que vai dar para começar a ver para onde ele vai parar, porque infelizmente o Brasil tem tantas CTIs, você manda para lá, você tem que ter empresa, não está aberta. Gente, eu acho que o inventor, chegou no emprego, o que você fez? Tem que pegar o cara na cadeira, botar sentado do lado, juntar um tipo lá, fazer o processo de resisto, ajudar o cidadão, porque aqui no Brasil, quem tem cultura, é para pouco, quem tem estúdio superior é para pouco, eu sou criado na roça, com 14 irmãos, meu pai criou na lavoura, capim laranja, limão, eu até ajudei, eu para observar a minha vida, eu fui dirigir caminhão, mas o papai do céu falou assim, não, eu vou te ajudar, ele me deu inteligência. Porque na época do senhor era jovem, apesar do senhor não ser idoso, a pessoa era jovem, a vida tinha 15 anos atrás, o que estudava era rico. Com certeza. Mas hoje em dia, para estudar, você não ajuda quem não quer, hoje em dia. Com certeza. O senhor, apesar de não ter estudo, imagina, o senhor se tem estudo, fez as duas investições importantes, não é Robson? Verdade. Imagina se o senhor tivesse oportunidade de ter estudo, onde o senhor estaria? Com certeza. Mas o senhor Zé Carlos, eu não quero parabenizar o senhor, eu que te agradeço. Eu não quero depois de vir com o senhor, foi uma agenda ajudada, divulgada o seu trabalho. Muito obrigado. Um documento para mandar para as empresas, a gente pesquisa aqui as empresas internacionais e manda para eles, tá bom? Eu te agradeço as oportunidades, carinho de vocês aqui. A gente faz uma parceria. Nós somos de abaixada, né? Ah, sim. Nós temos que ajudar o vizinho. Se você não procurar ajudar o seu vizinho, você não vai ter caminho. É, os ricos, geralmente, um rico, um filho rico, nunca fica desempregado. Aí a gente estava falando, esse diabo, o Flamengo está a briga com o caso do prefeito A, prefeito B, depois eles todos se juntam, que fazem parte da elite brasileira. É um pacto, hein? Os ricos são muito unidos, agora o trabalhador quer desunido. O trabalhador, se tem uma vaga no emprego dele, dificilmente ele fala para o filho do vizinho. Mas rico não, rico, mesmo se o filho do outro ser incompetente, mas ele emprega o filho do outro, não deixa desempregado. Então o que falta na classe trabalhadora é a União. É a parceria. É a parceria União. Então o senhor tem essa parceria conosco, a gente vai depois montar como é que a gente vai montar um documento, a gente mandar para o exterior, tá bom? Com alguém que sabe falar inglês, para traduzir. É uma forma de ajudar o senhor, se o senhor quiser. Eu te agradeço. Todas formas de ajuda serão bem-vindos. E tem uns amigos meus também que são do estrangeiro, vê se eles conhecem alguma empresa lá que top fazer isso. Tem, aqui no Brasil, tem empresa aqui no Brasil que gosta de pegar o nosso mastigado. Gente, o governo abriu uma lei tão favorável hoje para essa empresa que ela pode invertir num projeto que não vai custar nada para ela. Mas a livre de CNPJ, hoje em dia, né, Rob, já pode se dar CNPJ para o senhor, para o pessoal. Sim, eu estou tirando o meu, sim. Eu preciso tirar. porque o senhor vai precisar quando alguém quiser comprar e sair, o senhor vai ter que vender, tem que vender os direitos, tem que vender os direitos, tem que vender os direitos doutorais, você tem que receber os direitos doutorais. Com certeza. Para ligar a minha conta na casa econômica, tipo assim, para poder... A transferência de tecnologia ela é feita no NPI. Lá está o formulário, se aparecer alguma empresa que queira fazer, pegar a transferência para desenvolver o projeto, a gente faz lá no NPI. Aí depois eu me dar um documento, se o senhor quer que faça, a gente organiza aquela carta e manda para as empresas. Com certeza. Não manda junto aí. Bem, mas faça aqui agora as considerações finais. Eu gostei muito do senhor ter vindo. Foi um prazer conhecê-lo. Foi um prazer grande conhecer uma pessoa tão importante como o senhor, que o inventou. Não é todo dia que a gente tem inventou aqui conversando. Então, fiquei muito feliz de conversar com o senhor. Eu sei que o senhor vai crescer muito mais, que essa pessoa é muito importante para a sociedade. E eu quero, no nome da sociedade, agradecer pelo senhor ter inventado. Nada, eu que te agradeço pelo carinho seu. Cara, pelo carinho seu. E pelo grupo gerador. Eu que te agradeço pelo carinho de vocês. Sou uma pessoa humilde, batalhadora que nem eu, que está aí, lutando o seu dia-a-dia com a sua empresa. Obrigado. E nós temos que ser diferentes. Aquele que não é diferente não chegou a nenhum. Não é pior. Não é diferente. Com certeza. E diferente para melhor. Para melhorar a situação. Parabéns, senhor. E eu quero dizer pelo seu carinho, o portão que você está dando aqui. Obrigada. O senhor vai aparecer mais vezes aqui. Quando surgir agora um chamado de uma grande empresa para comprar o seu produto, o senhor vem, que a gente tem que se cercar de mídia. Porque o que o senhor está fazendo vai atingir também interesse de empresa, de rico, de gente... Eu estou aqui para a gente fazer o que é de melhor, né? As empresas precisam dar emprego. Esses dois projetos vão dar muito emprego. Vai dar muito emprego para as pessoas. O senhor também precisa garantir a faculdade dos seus filhos. Com certeza, meu padrão de vida. Se o senhor não teve oportunidade, o senhor vai dar para os seus filhos. Minha família é toda a classe humilde, né? E eu preciso ajudar meus parentes. Vocês sabem, quando a empresa lá na Alemanha chamou o senhor, o senhor fala, olha, eu tenho três pessoas que trabalham comigo para ele aqui de divulgação. Com certeza. Eu conheci o Robson Araújo e o jornalista Eugênio Bia Pina. Você me leva o senhor para falar para ele. Não, não vão conhecer esse país lá fora, sim, ué. Isso vai ser malo para nós. Já viajou de avião? Já. Fui até Fortaleza. Dá mesmo, não dá? Não, eu gosto. Você vai fazer consideração finais, Robson? E aí, Robson? Então, tá bom, senhor José Carlos? Muito obrigado por ter vindo. Apareça mais vezes, tá bom? Com certeza. Eu te agradeço aqui pela oportunidade. pela oportunidade. Tá aparecendo aí embaixo como o senhor está falando? Vai aparecer embaixo pelo ponto de contato. Dizendo localização. É, mas eu... Eu te agradeço. Eu falei aqui com o José Carlos Campos com duas importantes invenções registradas e que serão de grande utilidade para a sociedade brasileira e a sociedade mundial porque a sua invenção é para o mundo todo. Com certeza. serão de vindo. Apareça mais vezes, tá bom? Tá, obrigado. Fica aí, não sai daí não. Daqui a pouco não vamos ter um selu tocando funk. Me chamo Júlio Ibiapino e esse foi o programa Atitude Gera Mudança. Quero parabenizar a todo mundo que está fazendo o Enem hoje, ó, juízo. Faça o Enem, estude, ajude os pais de vocês porque há 20, 30 anos atrás era impossível para o povo estudar. Hoje em dia os pobres já podem estudar ainda na faculdade e ajudar os pais. E você que está aí sem estudar, volte à escola porque sem estudo a gente não consegue sair do lugar que a gente está. Hoje em dia está muito difícil você é jovem e não está fora da escola porque até para trabalhar em obra eles pedem o ensino médio hoje. Então, está aí o recado e as escolas estão sendo ocupadas como protesto a PEC 246 que está contra o gasto. Gasto que seria investido na educação, na saúde, na moradia. O Brasil vai ter 20 anos sem o governo investir nos gastos. A grana vai entrar em custo, em governo, no imposto, vai entrar. Agora, para investir em saúde e educação não vai ter. E essa grana vai ser investida em salário para deputado e privilégio para senador. Um beijo no coração até a sala a gente ver como as atitudes geram a mudança. Obrigado pela atenção e um bom final de semana.